Coronavírus? Não! A gente é da prevenção! Esse tal coronavírus chegou assim, de repente, e todo mundo já viu que a vida tá diferente. Mas existem muitas dicas para não se arriscar. Chama-se prevenção e vale em todo lugar. Lavar as mãos, muitas vezes, é a lição principal. Também usar álcool em gel dá resultado legal. Tem que evitar abraço, beijo e aperto de mão, para não deixar o vírus ficar em circulação. O bom é estar em casa, mudar a programação. Nem cinema, nem viagem. De jeito nenhum, multidão. Explicar para os avós que a visita esperada vai aguardar mais um tempo, quando der uma melhorada. Porque a gente quer mesmo acabar com essa chatice, passar logo esse tempo de tanto disse-me-disse. Cada um, em seu lugar, com o mesmo pensamento, viramos o jogo juntos, com ação e sentimento. Aí, volta pra gente o que é melhor e certo. A diversão, a escola, vírus longe, amigos perto. Novo Coronavírus. A prevenção é a melhor proteção. Governo de Pernambuco.